Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, sempre agradecendo, louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Vou aqui começar com o versículo do dia, o programa de hoje, João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, reino de Deus é reino de paz, é reino de alegria, é reino de contentamento. Apesar das provações, tentações, tribulações que o cristão passa, nós não precisamos turbar o nosso coração, porque Jesus tem a paz que excede todo entendimento. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre os profetas maiores. Eles já tiveram um programa aqui falando sobre o profeta menor, agora vamos falar um pouquinho quem são os profetas maiores, quais eram as profecias, os propósitos. E para debater comigo, me ajudar aqui no Antenados de hoje, convido ele, que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra. Bem-vindo, Antenados na Geral. Olá, meu irmão, muito bom poder estar aqui, Pablo, os amigos, você, telespectador. Tenho certeza que o programa vai ser uma bênção. Desde 2012, quando eu tinha meu programa aqui, O Que a Bíblia Diz, até hoje o negócio viralizou, né? E o pessoal sempre manda perguntas, o programa eu sempre falo, Antenados, continua lá no meu Facebook, Ailton Bezerra, ou lá na caixa de e-mail. Então o programa está sempre de parabéns. E hoje, falar dos profetas maiores, vamos entender a proposta, o contexto histórico, político, geográfico, profético, você vai ser muito abençoado. Muito bem, para participar comigo também, convido ele, que é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista de Copacabana e é ministro de Música, Ebenezer Silva. Bem-vindo, Antenados na Geral. Mais uma vez, uma honra estar aqui, é um prazer. A gente está falando aí dos profetas maiores, é um desafio a gente trazer essa mensagem que é relevante para os dias de hoje, com muita alegria, e entender que algumas coisas nunca mudam no que envolve política, no que vida é vida social, no caminho da igreja, e é um privilégio estar aqui hoje. Manda um abraço aí para o povo de Deus e também que quem não aceitou são Jesus. Quem sabe com isso, estuda aqui, você vai ter um entendimento maior do real sentido da sua existência. Que Deus te abençoe. Muito bem, para participar comigo também, convido ele, que é pastor, músico, produtor e missionário, Rafael Satie, bem-vindo, Antenados na Geral. Glória a Deus, Pablão, estamos juntos, pastor Ebenezer, pastor Ailton, é uma grande bênção poder estar com vocês mais uma vez. Cara, tomara que seja esclarecedor esse assunto. Profeta Maiores, pô, embora foram cinco livros, mas é muito conteúdo para a Bíblia toda, cara, e tenho certeza que todos nós seremos edificados por esse debate aqui. Deus abençoe, graças e paz. Muito bem, rapaz, caiu aqui meu favoritinho. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ao vivo acontece assim mesmo, viu? Vamos lá, vamos começar aqui a leitura da abordagem de hoje. Profeta Maior é um tema pertinente, aliás, muitos pregadores utilizam o Antigo Testamento e os profetas para pregar a Palavra de Deus. Vamos lá, a Bíblia nos fala de grandes profetas que falaram ao povo e anunciaram as grandiosidades de Deus para toda a nação de Israel. Os profetas maiores talvez sejam os mais conhecidos pelo povo cristão. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que tem grande representativa nos púlpitos e na mensagem de muitos pregadores. Os profetas maiores participaram de momentos importantíssimos da caminhada do povo de Israel. Então hoje vamos então aprender e debater um pouquinho sobre esse assunto. Começar aqui, pastor Ailton Bezerra, qual o contexto histórico se apresenta os profetas maiores? Então os profetas maiores eles vão profetizar no eixo histórico do cativeiro babilônico. Tem uns que profetizam dentro, outro pós, o cativeiro babilônico. Sobretudo o cativeiro ele envolve ali todo o contexto histórico, inclusive até dos salmos, por exemplo. Só para dar um parênteses bem rápido, o salmo 137 ele reflete a realidade de um povo que está mórbido, que está tristonho, que está cabisbaixo, acabado. Ele diz o texto, as margens dos rios da Babilônia nós chorávamos e pranteávamos por causa de Sião. E lá os concidadãos daquela terra nos pediam, eu estou com dois músicos aqui, pelo jeito fera, nos pediam, cante o hino do Senhor. E eles diziam, como cantaremos o hino do Senhor em terra alheia ou terra estranha? E nos salgueiros que lá vinham, penduravam as nossas arpas. Ou seja, os instrumentos estavam parados. Então era um momento conflitante, era um momento caótico, sobretudo. Eu quero até já fazer a leitura contemporânea da mensagem antiga e aplicar na cena moderna. Há exemplos de Jeremias. O povo está lá em Babilônia, entristecido. E Jeremias no capítulo 29 manda a sua carta. No verso 7 diz Jeremias o seguinte, edificar e casa, dai filho e filhas em casamento, faça festa, plante, colha. E aí no versículo 7 ele vai dizer, orai pela paz da cidade, na vossa paz, vós tereis paz. E no versículo 11 é uma palavra tremenda, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamento de paz, de bem e não de mal para dar o fim que desejais. Então há uma palavra profética, positiva e abençoadora para um povo que está a cabisbaixo. Então talvez seria a primeira leitura no aspecto profético e prático dos profetas maiores. Por que são maiores e tem os menores? Na verdade é uma construção bíblica. A Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos, não desenrolada a história. Ela não foi revelada assim. Na verdade se tornou didático. Então, Pablo, os profetas, eles profetizam em períodos ligados sempre ali, pós ou dentro ou até antes do cativeiro babilônico. Era uma questão de trazer o povo ao resgate. Se você pegar o propósito de cada um, dentro do contexto de cada rei, ao reino do norte, ao reino do sul, está sempre ligado à questão do pecado, trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo a uma vida de piedade, trazer o povo a mudança do status quo que eles se encontravam. Bom, para fechar minha fala então, cada um profetiza no período e cada um aqui vai poder abordar. Agora, apenas mais um destaque muito curioso. Em Daniel, no capítulo 9, versículo 2, Daniel fala o seguinte, eu, pelos livros, eu entendi quanto tempo duraria o cativeiro babilônico. Ou seja, não foi por revelação e nem por oficia. Na verdade foi lendo os livros e ele leu o livro do profeta Jeremias. E ao ler, porque o profeta Jeremias, no capítulo 29, eu citei o versete, você lê em casa e na íntegra, você vai ver que ao completar-se 70 anos, se cumprirá a minha boa palavra para convosco. Eu quero até ser profeta para aquele que está assistindo agora. A completar o tempo de Deus, vai se cumprir a palavra na sua vida, nesse dia em nome de Jesus. Que bom que não são 70 anos. Senão o cara está sozinho, encalhado. 70 anos, meu Deus, fala aí. É realmente uma grande bênção essa visão profética, política, que é muito importante falar do Reino Sul, do Reino Norte, né? A divisão entre os reinos a partir de Salomão, na verdade, né? Quando o reino passa a se dividir. Davi deixa ali aquela herança, né? Não foi uma boa herança no que diz respeito à política, economia, guerra, paz. Estava tudo seguro, mas a herança da família, ela foi realmente degradada. E por conta disso, o reino se dividiu. É muito bom falar, profeta Isaías, por exemplo, o profeta messiânico, que prediz, né? Que vai falar do rei Jesus, do nosso Senhor Jesus, com características perfeitas ali. Não tinha parecer, nem formosura, né? Quem deu crédito na nossa pregação, Isaías capítulo 53. O próprio profeta Daniel, que o livro dele, na verdade, tinham 12 capítulos. Na verdade, dentro da formação do cano, dessa leitura didática que a Bíblia é construída, ela não deveria nem ser constituída como um profeta maior. Se você for ver o livro de Isaías, se eu não me falo a memória, ele tem 12 ou 13 capítulos, e ele é um profeta menor. E Daniel, com 12 capítulos, é um profeta maior. Mas o conteúdo, principalmente, escatológico, que a gente vai ver no profeta Daniel, faz com que ele se torne um livro, até assim, que, na verdade, é tão profético e tão escatológico como o livro de Apocalipse, né? A questão das 69 semanas, né? Essa vírgula de Deus aí, nesse período até o arrebatamento. Então, cara, profeta menor. São cinco livros, embora não foram quatro, né? O profeta maior é Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Tem um livrozinho de Lamentação de Jeremias, que é o profeta Chorão Mel, que profetizou ali a ida do cativeiro, toda aquela tristeza. Inclusive, eu tenho acompanhado aí, abri um parênteses, que eu tenho acompanhado essa novela da Record. E, assim, tem ali essas questões, mas tem enfatizado muito bem essa ideia do povo na Babilônia e tem construído essa... tem esclarecido essa questão política, geográfica, social, que muitas vezes na Bíblia passa desapercebido, né? É, Benézer. Bom, depois dessa fala aí com esses professores, com esses didáscalos aí, e eu fico com a minha referência, quero trazer aqui a referência de livro de Isaías. O livro de Isaías, para mim, é um livro, como foi falado aqui, é um livro messiânico. E a gente está precisando fazer essa leitura hoje para que seja relevante para os dias de hoje, para a gente aplicar para os dias de hoje, né? Essa câmera aqui, né? Então, um dos quatro livros aí que a gente falou, as Lamentações Existem Constantemente, foi falado que a gente não pode tocar em meio a isso, mas o messiânico nos traz essa nova esperança. Então, quando eu estudo o livro de Isaías, quando eu aplico ele na minha vida, dá uma sensibilidade muito maior, um transcendente muito maior. Então, é um livro que eu mais me aproximo hoje em dia, que eu estou estudando, mas é de grande importância para os dias de hoje. Com certeza, a gente utilizar os livros dos profetas maiores. É a benção pura. E quem faz deles os profetas? O fato da profecia se cumprir, existe uma escola de profetas, quem determinava que eles eram profetas? Existiam também os falsos profetas. Como é que a gente faz para identificar o verdadeiro profeta de Deus? Então, vamos lá. Tinha o critério, né? Diferentemente do critério canônico, porque você vai ter o Conselho de Cartago, que vai fechar o cano sagrado em 379 d.C. Agora, na questão veterotestamentária, você vai ter um critério estabelecido desde a época de Moisés. O profeta em que profetiza, se a palavra dele não se cumprir, aquele profeta tinha que ser morto. Então, Jeremias, inclusive, ele vai dizer em Jeremias 23, 28, aquele que tem sonho, conte apenas como sonho, mas aquele em que está a minha palavra, prega a minha palavra com verdade. A problemática é que o profeta, ele era visto quando a profecia dele se tornava uma realidade, porque a palavra profeta, ela tinha a ideia de ser o vidente, aquele que viu que ninguém estava vendo, na ideia veterotestamentária. Então, Pablo, o primeiro critério seria esse, daquilo que ele falou, de fato, acontecer, daquilo que ele falou, de fato, se tornar uma realidade. Então, toda aquela palavra tinha um teor profético. Por exemplo, as pessoas até confundem, só fazer um paralelo bem rápido, na primeira carta de Tessalonicense, Paulo fala, não desprezei as profecias, e ali a palavra profeteios, no grego, é não desprezar aquele que tem o dom de falar por Deus. Então, os profetas, eles tinham o dom de falar em nome de Deus e profetizar o acontecimento futuro. De fato, eram profetas, diferente do ministério profético, já é também outro debate, dons de profecias, já é outra história. Então, trazendo para cá, o primeiro critério seria esse. Um outro segundo critério seria, talvez, a vida desse profeta, no aspecto ético, moral, o seu caráter. Então... Mas, assim, o Azés, ele casou com prostituta. Não, então... Isso, isso, isso. Não, o problema todo... Não, o problema não foi o Azés, que é a zaga prostituta. O problema é o cara ler o Azés, que é pelo 3x5 primeiro, e ele vai e pega uma mulher e adultera com ela. Só que desde uma mulher adultera, e o cara deturpou o texto e pegou a irmã em nome de Exu Arramatia. Aí que foi o problema. Aí que o problema... Porque tudo tinha uma aplicação. Mas aí, só para concluir, o problema todo, e aqui eu concluo, é Jeremias 5.31. Eu estava até no carro, falei, tem o HD, tem que funcionar para lembrar o texto. Aí eu fui no Santo Guga e o HD funcionou. Isso ajuda sempre. Então, na verdade, o texto diz o seguinte, que meus profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes ministram de mondadas com ele, e o meu povo gosta. A problemática é que o povo está gostando. A profecia está errada, está tudo errado. Tem gente profeciando segundo o seu coração, e o cara está, é Deus, é Deus. E não tem nada de Deus. Então, o profeta, o falso profeta é conhecido pelo que ele deixa de pregar. Às vezes o cara, ele está ali no público, está falando coisas lindas, mas ele está deixando de pregar. O principal, ele é caracterizado, é por aí. É, eu acredito que seja mais a questão da emoção. Ele prega mais para cativar o sentimento das pessoas. Tem muita gente que está no público a fim de fazer as pessoas chorarem, né? E tem a confiança. Porque chorar é mais fácil do que ensinar. É, pensar. Pensar, exatamente. Às vezes o cara vê que a galera chorou, até cresce, né? E, pô, deu certo ali. Então, vou continuar cavando ali nesse sentimento ali. Mas a gente vai ver essa questão da confirmação profética. É complicado também, porque às vezes não dá tempo da mensagem, da profecia se cumprir. O cara morre, aí não vai ser considerado profeta. Então, algumas profecias, inclusive eram para os tempos daquele, era para aquele tempo, falando de uma questão espacial e geográfica, né? Havia profecias que eram para o Estado de Israel mesmo, a nação, e haviam profecias que eram para o planeta, para hoje, que não se cumpriram ainda. E não foi porque as profecias não se cumpriram que eles não deixaram de ser profetas. Você vai ver o profeta Elias chamando o profeta Eliseu, lançando a capa. Aquilo ali já confirmara que ele era um profeta, independente de profetizar ou não. E o profeta Eliseu vai fazer o dobro de milagres que o profeta Elias fez. Ele disse que Elias fez 14, eu falei, o 7, e ele fez 14, né? O dobro, literalmente. Então, a gente vai entender essa questão. E Elias é um profeta que nunca profetizou, assim, né? Ele não teve uma... Ou teve? É uma profecia, porque o profeta também é aquele que discerne o presente. É um vidente, né? É um vidente. Ele discerne o presente, ele também profetiza o futuro, mas ele também discerne aquilo que foi profetizado. Então, Fabrinho... Eu vou dar um exemplo, então, de Daniel. Daniel, por exemplo, ele profetiza um período histórico. Ele destacou, pastor... Sadie, né? Sadie. Sadie é quando estiver na Califórnia. Nos Estados Unidos, é Sadie. Ele destacou, ele destacou o aspecto apocalíptico do livro de Daniel. E eu queria destacar duas coisas antes do pastor Ebenezer, falar que é importantíssimo. Por exemplo, lá em Daniel, ele vai descrever historicamente quatro reinos. Ele descreve, por exemplo, até chegar a Roma. Ele descreve, por exemplo, Ptolomeu, Selêucidas, a Guerra dos Macabeus no período interbíblico. E logo então, o helenismo e Alexandre Magno, depois a morte dele e o Império Romano. Ele usa animais para descrever. Então, o teor apocalíptico. Agora, tem uma coisa linda que eu fecho aqui. É Daniel 12, 7, 8. Que Daniel fala assim, Senhor, eu vi, mas eu não entendi. E tem gente que está achando que vai entender tudo de Deus. Não vai. Vai, não. Aí o senhor fala assim, vai, Daniel, porque essas palavras estão seladas e serradas para o tempo do fim. A coisa mais esdrúxula que eu vi foi um cara que há cinco anos atrás ele escreveu um livro e na capa do livro está escrito, eu vou dizer o que Paulo não disse. Eu vou revelar o que o senhor não revelou e eu vou explicar o que Daniel não entendeu. Meu Deus, é o Demi Hugo, é o quarto homem da trindade. É forte esse aí. Você está vivo ainda ou não? Está vivo. É o livro, na época, era o triunfo eterno da igreja. Deus abençoe lá o cara que escreveu e tem misericórdia. Essa questão da credibilidade que se dá ou de esperar que as profecias aconteçam é uma coisa muito séria. Eu já falei isso uma vez no último programa aqui, é essa nossa escravidão do tempo. Ficamos ansiosos de ver que aquela profecia aconteça. Então, quando nós temos esse relacionamento também com a leitura bíblica para os dias de hoje, que é o que é relevante. Eu estou lendo, eu estou percebendo, eu estou sensível, eu estou meditando. Então, você trazer para essa leitura paralela, junto com aquilo que foi revelado, você tem uma manutenção diária é que pode te dar. Naquela época, era complicado porque muita gente não tinha acesso à educação, à cultura. Perímediaval era quanto? 5% das populações da população tinha isso. E hoje, a gente tem uma grande dificuldade que é as oportunidades, as opções, que naquela época não tinham isso. Então, a veracidade de ver realmente o sobrenatural acontecer. Então, o profeta falava assim, então, pode botar água aqui e pode colocar o altar e o fogo vai vir e vai lamber. Então, ver realmente o sobrenatural acontecendo ali, a ação do Senhor agindo ali de uma forma que os homens não esperavam, ou de uma forma que era impensada, trazia também a credibilidade ao profeta. muito bem. Esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para o intervalo, um breve break. Não sai daí, não, que o Antenado vai e volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenado Exageral falando sobre os profetas maiores. Lembrando que você é sempre o patrimônio da Boas Novas. Quero que você participe aqui comigo. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp. É muito importante a sua participação. Esse programa vai para o canal que temos no YouTube. Tem esse e vários temas dos mais diversos. Você que quer crescer, aprender, quer um professor, vai lá, visita nosso canal, cresça com a gente. Vamos crescer juntos. O reino de Deus é feito de amigos. Vamos crescer como um corpo, como uma amizade, para que o reino de Deus possa ser proclamado aí nos quatro cantos da Terra. Lembrando que temos uma página no Facebook. Você pode curtir, compartilhar, dar um joinha, vai lá, ter um recorte dos melhores momentos para te abençoar, abençoar a sua vida. E você também pode ser um participante, contribuindo. Faça parte dessa grande obra que Deus está realizando aqui na face da Terra. Nos ajude a manter esse programa de pé, pregando até a volta de Cristo. Deus abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti que te dê a paz. Um beijo grande para você que participa e manda mensagem de gratidão para a gente aqui. Muito bem. Estamos falando aqui sobre o profeta maior. Pastor Ebenezer, o profeta, ele é caracterizado, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre a experiência que ele tem com Deus que passa para o povo. Quais são as características dessa profecia? Porque hoje tem muitos profetas que profetizam individualmente, mas parecia que os profetas do Antigo Testamento tinham uma característica mais global global ou regional, era algo assim para a comunidade, para a cidade, era uma mensagem de Deus para o povo. Sim, sim. Será que a gente, como é que a gente pode caracterizar as mensagens? Que tipo de mensagem era essa? Era mensagem de carinho? Era mensagem de terror? Como é que era o tipo de mensagem? É muito sério. Essas mensagens traziam a ideia do julgamento, das ações que eram praticadas e as consequências que viriam pelas ações do povo, que traziam uma justiça de Deus médio ou longo prazo. Hoje em dia, trazendo pelo tempo de hoje, existe aquela questão da sobrevivência, a necessidade que a pessoa tem. Foi falado no bloco anterior de que hoje existe uma fala, eu quero tomar cuidado com a minha palavra para não ser politicamente correto, mas existe uma profecia que muitas vezes é colocada para dar um conforto para o povo. Trazer uma, ah, você vai ser abençoado, a porta vai abrir, Deus é contigo, descanse no Senhor. Coisas óbvias. Exatamente, exatamente. Mas naquela época era de justiça mesmo, o povo vai perecer, raça de vírus, como João Batista já fala no Novo Testamento, já traz ali, que antecedeu a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, já estava ali, mas ele profetizou. Então, trazia o senso de justiça mesmo, tanto para a área social, para o povo, era local, era o que envolvia aquela comunidade, envolvia aquela cidade, aquele reino, e também para o mundo, como foi falado aqui no livro de Daniel, que mais à frente traz. Então, era uma fala que não era comprometida com uma realidade que trazia conforto para o ser humano, ou para a humanidade, ou para aquele povo, mas trazia a justiça de Deus. Como ele era o vidente, ele era os primeiros pastores, vamos colocar assim, eram pastores que tinham compromisso, os profetas, eles tinham compromisso de trazer a verdade, de trazer a justiça de Deus através da vida deles. Então, grande parte dos profetas maiores traz uma justiça dura, severa, de realmente dar mão de Deus, trazendo realmente assim o resultado da consequência, daquelas decisões que foram tomadas, que é o pecado. Então, o propósito de Deus em levantar profetas é exatamente trazer o povo a um conserto, a um arrependimento. Sempre esse tipo de mensagem, alertando o povo, uma transformação. Isso. Isso que é importante a gente destacar. É, também tem a vertente da palavra branda do Senhor também, né? Consolo. Do consolo, das verdades do Senhor no que diz respeito ao céu, no que diz respeito a uma nova vida. E eu acredito que os profetas contemporâneos, os livramentos do Senhor, é claro que dentro de uma nação, Jeremias, Daniel, esses homens profetizaram para a nação. As profecias foram escritas e é o que a gente lê hoje, né? Não é que nem uma irmã que chegou e falou assim, ó, Deus está me revelando que você não raspou o cabelo da perna. Falou para a irmã. Tem, tem, tem. Deus tem, se preocupa com o cabelo da perna? Não compre dólar agora. Não compre dólar agora. Não, meu Deus. Se você for entender, o apóstolo Paulo, dentre os cinco ministérios, ele citou o ministério profético. Ele falou sobre o evangelista, sobre o apóstolo, sobre o mestre, sobre o pastor, hoje sobre o profeta. Hoje tem pastor, tem apóstolo, tem evangelista, mas hoje eu nunca vi ninguém ser ordenado a profeta. É ordenado a rei, mas a profeta. Eu nunca vi. Tamanho o peso da responsabilidade desse ofício, né? E aí eu faço até um paradoxo, desculpa, pastorito, eu faço um paradoxo e uma comparação com o ministério profético, com o ministério sacerdotal, porque dentro da monarquia tinha isso. O rei tinha o sacerdote e tinha o profeta, né? Alguns eram acima da média, de fato, Samuel, né? Profeta, sacerdote, juiz, o cara fazia tudo. Você vai ver o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ouve o povo, ah, isso, o povo, e passa para Deus. Já o profeta, ele ouve Deus e passa para o povo. Então, uma responsabilidade séria, né? Uma responsabilidade séria. Agora estou lembrando de profecia, Hilton. Foi verdade, isso aconteceu lá no monte, fui orar no monte e tal, o cara chegou para mim, olha, assim diz o senhor. E aí eu quero fazer essa pergunta sobre se é assim diz o senhor, se é dramático, se é um clichê, ou se é mesmo uma incorporação. E o cara chegou para mim, assim diz o senhor. Dizem que você é o Brad Pitt, mas você não é o Brad Pitt. Eu falei, eu sei que eu não sou o Brad Pitt. Mas foi contigo? Eu sou o Pablo Queiroz. Está de brincadeira. Mas vamos lá, olha só, eu acho... Isso aí é blasfêmia, isso aí é um... Não, isso aí é brincadeira. Mas na verdade, a gente tem que destrinchar a ideia do profeta veterotestamentário, do profeta neotestamentário, ou seja, no Antigo e Novo Testamento, entender a questão dos dons espirituais, porque é outra questão, porque a gente vai confundir a proposta do Antigo com o Novo. É diferente. No Novo Testamento tem profeta igual do passado, né? Os profetas nesse sentido profetizaram até João. Daqui a pouco vai ter gente escrevendo o cano, escrevendo outro livro, igual o Marcião montou o cano dele. Na verdade... O que Ágabo fez ali foi um discernimento, uma dedução. Não, o que Ágabo fez foi uma profecia real, Atos capítulo 11, é uma questão local para a vida de Paulo, para aquele contexto da igreja. Você vê até ali. Agora, profecia, como foi profetizado, por exemplo, o cativeiro babilônico. Não aconteceu mais. Hoje tem gente que quer profetizar. Agora, a questão é Deus que está mandando? Porque a grande questão é uma coisa, é ter o dom, olha só, vamos lá. No Novo Testamento, ser profeta é ser voz de Deus. Sim. No Novo Testamento, cada pastor é profeta da sua igreja. Tanto é que João, João, no livro de Apocalipse, ele chama o pastor de anjo, anglos, o mensageiro de Deus para o povo. Então, o pastor tem que ser voz de alerta. Se o pastor da igreja não for, então ele não é o profeta, então Deus vai levantar alguém. E essa igreja está vendida. Então, vamos entender. Agora, ser o profeta para o seu povo, ser o profeta para a sua igreja. Agora, o cara vai profetizar para o Brasil, o que está na palavra? Porque se não for, ele vai inventar alguma coisa. Porque vamos entender o que eu estou querendo colocar aqui para não ficar incompreensível e nem criar polêmica. É que no Antigo Testamento, eles profetizavam coisas. Eu vou dar um exemplo. Alguém me fez, o jovem ali fez uma pergunta, nem off, a fidedignidade dos livros dos profetas. Vou dar um exemplo rápido, dois exemplos para tentar ser mais rápidos. Daniel, ele perguntou sobre Daniel. Por exemplo, a primeira coisa importante, vou falar primeiro da Bíblia. Jesus em Mateus 24, ele citou Daniel. Vai se cumprir o que de mim está escrito, como diz o profeta Daniel, quem lê entenda que uma porca vai ser sacrificada no altar. Isso aconteceu com Antílco Epifânio, que entrou no templo e profanou, pegou uma porca que sacrificou no altar. É um evento profético, apocalíptico, vetro testamentário, profetizado por Daniel e confirmado por Jesus. Jesus em Mateus 24, ele vai dizer, versículo 49, 48, que de mim vai se cumprir tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Então, o profeta, nesse sentido apocalíptico, nesse sentido do fim, está na palavra. Agora, o profeta pessoal, o cara tem um dom de profecia. É um dom psíquico, paranormalidade, é telepatia, ou é profecia. É leitura, é leitura neurolinguística. Eu acredito que muitos é leitura neurolinguística, porém, eu não descreio dos dons espirituais, creio em todos eles que estão na Bíblia. Eu não creio que são nove, eu creio em 19, porque eu não rasgo Romanos 12, eu não rasgo Efésios, que tem, ele falou ali, eu creio, que está na Bíblia, está na Bíblia. Está certo? Então, eu estou tentando aqui explicar, ele me pegou agora. Mas vamos lá, mas vamos chegar, só para me falar, daqui a pouco eu volto isso aí. Então, Daniel está comprovado na história, Daniel está comprovado, por exemplo, os livros apócrifos, Primeiro a Macabeus, Segundo a Macabeus, embora que tenha erro histórico, é um livro que está dentro do contexto apócrifo, dos livros lendários, eles citam também. E o último que eu vou citar histórico também da Fida e Dignidade, é Isaías que o pastor Ebenésio colocou. Em 1948, dois fatores de beduíno encontraram os manuscritos de Curran. O número maior de manuscritos era de quem? Do profeta Isaías. Manuscrito estes, que foram depois analisados com a tecnologia que temos, bate certinho com a versão que temos. Tem crítico aí que vai dizer que o texto está errado? Isso é maluco. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Agora, se o cara está tendo para a psicologia, intuição, intuitividade, neurolinguística aplicada à leitura, meu irmão, eu não posso julgar. O que eu sei é o seguinte, essas profecias que a Deus vai te abençoar. Isso aí é palhaçada. Não, não, não. Você é o Black Pit. Você não é o Black Pit, você é o Pablo. Você é o Pablo, meu irmão. Você é o Pablo, meu irmão. Você é o Pablo, meu irmão. Essa foi forte. Eu não sei se explicou, mas ficou claro para mim. Acho que eu fiquei vaidoso ali. Black Pit, eu vou olhar para a minha conta e não está igual. Agora, vem cá. Esse é assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando o cara chega para você, assim diz o Senhor, você fica com o pé atrás. O meu olho logo abre. Abre logo. Fica azul. Assim diz o Senhor. Fica branco, né? Mas isso é uma coisa complicada, porque com certeza ele está trazendo um pouco de emoção, né? Ou eu não quero usar essa palavra, mas talvez religiosidade. Aí tu falou, se você errou o canon, será que Deus está falando? Então vamos escrever o que o cara está falando. Vai ser o outro canon que vai escrever ali, vai gerar mais um ali, né? Mas eu tenho um certo cuidado. Se for comigo, eu vou ter um certo cuidado. Eu tento orientar os jovens lá da igreja, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora da juventude, que está numa busca, avivamento, caminhada com Deus. E tem um grupo que está trazendo uma voz profética realmente, né? Que está falando se meu povo que chama pelo meu nome buscar e orar se arrebentar dos seus maus caminhos. Então tem uma juventude que está aclamando por isso. Existe uma voz profética. Tem uma liderança. E temos falado sobre isso no início do programa que estamos olhando para isso acontecer no Rio de Janeiro, o avivamento no Rio de Janeiro de ver toda a liderança unida, né? Mas é uma coisa muito complicada quando a pessoa usa realmente que para mim é certos clichês. Porque quando é de Deus é uma forma muito natural, é uma forma muito clara, é muito transparente quando Deus fala. Deus não fala toda hora. Agora é interessante, assim do Senhor eu também fico sempre com o pé atrás porque o cara parece que está querendo dramatizar. Exatamente. Mas assim, eu sou Deus que fala contigo. Aí que piorou o negócio. É quando coloca no imperativo. Eis que eu te digo. E eu sou Deus que fala contigo. Aí morreu tudo. O cara é melhor Deus. É complicado. Não, porque assim, também a gente fica com o pé atrás com o assim do Senhor. Mas se você olhar também para o Antigo Testamento, os profetas também dramatizavam, né? Eles provocavam drama. Não, mas rapidinho. Mas na proposta do Novo, o cara realmente, se ele recebeu... No Novo já não tem essas coisas. Se ele recebeu algo para falar com alguém, pelo menos tinha que ser igual o Ágabo, porque o Ágabo fez isso. Assim diz o Senhor. Então não teria nenhum problema. Agora o problema é quando a pessoa quer utilizar-se disso para ela se destacar na liturgia. Quer utilizar-se disso para que ela seja o espiritual do grupo. Aí a teologia do púlpito é a teologia da igreja. O problema está aí. A teologia que está rolando lá está passando. E para o cara aparecer no meio do grupo, ele vai ter que fazer aquilo. Se ele não fizer, ele não é. Eu não estou aqui criticando nada não, tá, gente? O cara quer profetizar, profetiza, o problema é seu. Quer revelar, revele. Não tenho nada a ver com isso. E não te creio, não. O problema, não. O problema é quando a pessoa quer dogmatizar isso e dizer, ó, você não faz, então você não é santo. Você não tem o espírito. Aí aqui é brincadeira. É só isso. E aí, como é que... É, é complicado. A palavra profética, eu acredito na palavra profética. O Brasil, ele, inclusive, o que está acontecendo hoje na política, no cenário político-econômico, socioeconômico, social no Brasil, isso foi profetizado, foram profetizados há uns anos atrás, uma profeta americana que veio, isso foi até filmado, esse vídeo viralizou. Tem uma galera que fala, ah, pô, isso é balela. Eu acredito na palavra profética. Eu conheço um profeta inglês chamado Marty Scott. ele esteve aqui com o pastor César Carvalho na comunidade Novo Dia. Nós fizemos um treinamento profético com ele, porque perdeu isso. A gente vê na Bíblia no dia de profeta, eles diziam a escola do profeta, ou seja, um lugar onde você aprende a profetizar. Hoje parece que tem muito determinismo. Sim, sim. Confissão positiva, que também é diferente do que uma visão profética. Existia uma escola de profetas, os filhos dos profetas. A palavra profética ao longo dos tempos, por conta da descredibilidade, que é nada mais justo. A descredibilidade foi perdendo a força, mas eu acredito, eu acredito que existe uma voz profética no Brasil. Eu não sei quem é o que fala, porque hoje a gente olha muito para os grandes referenciais, os grandes pastores. A mão de Deus, a voz de Deus, ela não vai se limitar aos grandes pastores. Existem pessoas aí profetizando algo de Deus, nível igreja, nível bairro, nível cidade, estado e nível na ação. Eu acredito nisso. Você sendo boca de Deus. Sendo boca de Deus, eu acredito nisso. Muito bem, vamos para um break. Um rápido intervalo, você que está aí só pega um biscoito, um pão, um cafezinho e volta para cá. Antenados, volta já já. Antenados, está de volta aqui para o terceiro bloco, agradecendo muito a sua vida, você é uma benção. Em nome de Jesus Cristo, seja consolado pelo Espírito de Deus. Agora, nós oramos pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, você que está no trabalho, está em casa, você que está na rua, você que está no salão de beleza, na padaria, aonde você estiver, que a televisão está ligada, vendo antenados na geral, você é alvo da minha oração, da nossa oração. Então, que Deus te abençoe muitíssimo, como diz o meu amigo Apóstolo, dizer que é o Teixeira. Então, pastores, vamos lá, ainda continuando a falar sobre profetas, vamos tentar aqui colocar os profetas maiores, as principais missões, por exemplo, Isaías era um profeta messiânico, Daniel, vamos começar, só para explicar ao povo brasileiro que está ouvindo agora, para entender qual era a missão desses profetas. Eu gosto muito de falar sobre o profeta Ezequiel, porque ele é o menos falado dentre os grandes profetas, o profeta Isaías, é toda hora, sermão em cima do profeta Isaías, Jeremias, Daniel principalmente, mas o profeta Ezequiel, ele profetizou, a gente, meio que pode chamar ali, na beira do rio Quebá, o meu gueto, a favela, a favela ali da... Contextualiza. É, a galera ali, é o cara que ia para a Rocinha, é o cara que fazia as missões urbanas, é o cara que ia lá dar comida para o mendigo, entendeu? Que cuidava dos órfãos, sacerdote ainda. E sacerdote, e veio o cativo, né? Era profeta e sacerdote. É, então, e você vai ver um profeta desse nível, né? O homem que decidiu, porque assim, eles eram contemporâneos, se você for ver Jeremias, ele profetizou em Jerusalém, não foi para o cativeiro, ficou lá em Jerusalém. O profeta Daniel foi para o cativeiro, podemos considerar Daniel classe A, nobre, intelectual, inclusive foi a ciência que levou, que deixou ele lá do lado do rei Nabucodonosor mesmo. E aí o profeta Ezequiel, que ficou lá nas margens do rio Quebá, que viu lá o rio, né? Ezequiel 47, que viu o vale de ossos secos, aquelas profecias, né? Que trazendo a restauração do povo, né? A saída do povo, foi um dos primeiros profetas a ver, a saída do povo do cativeiro babilônico. Então é muito interessante a gente se atentar para esse tipo de ministério underground, né? Esse ministério de rua, esse ministério da favela, esse ministério do evangelismo, os profetas que ainda dão atenção às periferias, né? Vale muito a pena falar sobre o profeta Ezequiel, a respeito desse... Ailton? Não, então, na verdade, ele abordou bem o Ezequiel. E o que a gente entende é o seguinte, que se não houver profecia, o povo se corrompe. Tem que ter profeta de Deus, gente que não se venda o altar, gente que não se vende. A problemática é que as pessoas estão se vendendo, semelhante ao rei Saúl. Porque Saúl, ele não, na verdade, não fez o que o profeta, o que Samuel orientou, que foi pela boca de Deus, porque ele falou, eu tive medo, que nada. Ouviu o barulho de bois, de animais, e não era para ter nenhum animal, era para ter matado tudo. E aí, em 1ª Súmula 15, 22, vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero mais a obediência do que o sacrifício. Então, tem muita gente no Brasil hoje, deseja e acha melhor sacrificar do que obedecer, por conta disso, estão elegendo profetas para si. Você tem profeta em todo lugar. Eu acho que profeta é o pastor da igreja, ele que é o profeta de Deus. porque se ele não for, ele está morto. Se ele não for, ele não é o homem de Deus daquele lugar. Porque a igreja tem que ouvir da boca dele aquilo que é o norte para essa igreja. A direção. Ok? Agora, é isso aí. Então, se não tiver essa palavra profética na boca desse indivíduo, já era. Eu posso dar um exemplo aqui, muito claro, nós citamos já Isaías, já citamos Daniel, Ezequiel. Vou falar de lamentações de Jeremias. No capítulo 3, versículo 39, ele fala de algo que é extremamente da psicologia comportamental e é prático. Ele fala assim, ó. Aquele que vive se questionou. Quem se queixa, queixa-se dos seus próprios pecados. Então, a queixa exacerbada, ela é indício de que o cidadão está em pecado. O que que Jeremias está falando? Olha, vocês estão se queixando porque vocês estão em pecado. Vocês estão lamentando. A igreja não presta, o pastor não presta, o trabalho não presta, o filho não presta, o marido não presta. Então, eu quero ser profeta para você. Por que que nada está prestando? Porque você está em pecado. Então, você tem que largar o pecado, largar essa vida errada e dizer, não, essa igreja não presta, eu vou para outra. Aí vai, a outra também não presta. Ninguém está prestando, meu amigo. Então, o problema é ele ou não tem profeta? Então, a questão está aí, Pablo. Eu penso que a questão real é essa. Ele falou de Daniel, muito legal. Daniel ali dentro, foi um homem de Deus. Daniel? Não, Daniel. Ele citou Daniel na nobreza. No palácio. Daniel no palácio. Daniel não se contaminando. Então, a gente tem lições gigantescas. Lições tremendas. E Ezequiel, o curioso, que ele não foi enviado a um povo de difícil linguagem, mas um povão. Porque esses iam querer não ouvi-lo, mas Deus faria serviço dele mais duras que a deles. Eu estava pensando em Daniel, assim, pegar aquele texto polêmico de Daniel 28, que fala da estrela da manhã e tal, caminha no fogo. Muitos dizem que é Satanás, mas está aparecendo que ali é o rei Dário. É isso? É Ezequiel ou Isaías? É Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ah, é Ezequiel 28. É a queda dele. Mas, na verdade, ali não dá a entender o que é Satanás. E parece porque é querubim. Não, mas Ezequiel 28, olha só rapidamente. A partir do versículo 12, o HD funcionou aqui agora, ele fala o seguinte. Ezequiel 28, 12. Tu estava no Éden, jardim de Deus. Ali, de fato, a alusão é a Satanás mesmo. É mesmo. Ali é. Que ele fala do Éden, jardim de Deus, de pedras preciosas, se cobrir e tal, tal, tal. E ele diz, pessoal, na multidão do teu comércio, você levou... E Apocalipse 12, 4, diz que foi a quarta parte dos Anjos dos Céus. Então, alguns teólogos dizem que ele faz alusão, mas ele está pegando, na verdade, criticando e falando sobre o rei Dário. Não, ele está... Então, vamos lá. O problema está aí. É uma questão histórica real e tem a questão profética. Porque ele faz uma alusão à Gênesis, que ele cita o Éden, o jardim de Deus, ok? E se alguém não acredita que o Éden era real, é mitologia. Então, ele citou a mitologia, ok? Mas ele reconheceu. E ele fala que ele estava lá e quem ele era. Então, ele... E Apocalipse 12, então, também... Então, os caras... Isso aí, às 14h12. Então, eles estavam lá com o WhatsApp, conversando para ter uma conexão. Porque não é possível. Porque a linguagem, numa distância tremenda... Muito igual, muito similar. E não tem como, amigão. Não tem como. Uma das coisas interessantes que eu acho também dos profetas maiores é que nos traz um contexto uma coisa que a gente está vivendo muito hoje, que é a questão migratória. Povos que estão mudando, que estão mudando de um país para outro, trazendo suas culturas, trazendo seus costumes, né? E é importante pensar de que essa leitura vai trazer um contexto muito real de hoje de como a gente está recebendo. Agora, há uns três meses atrás, todo mundo... Ah, os muçulmãos estão vindo para cá, estão entrando pelo sul, vão fazer atentados aqui no Rio. E o que está acontecendo agora? Na Inglaterra estava subprotegido, de repente começou a ter ataques. Então, essa questão da imigração é algo muito sério que não tem como parar isso. O homem, por suas necessidades, pela sobrevivência, começa a imigrar. E a Bíblia já traz os relatos para nós, nos livros dos profetas maiores, trazendo essa reflexão. Então, eu acho que é muito relevante, é muito importante essa meditação cuidadosa, estudiosa, com um bom professor, um bom pastor, para você entender até essa questão migratória que a gente está vivendo hoje, de sobrevivência, por alguns brasileiros que acham que não podem entender que Deus pode ter um plano para ele aqui. Veja bem, eu entendo que uma pessoa está buscando de Deus uma vida melhor, mas quando ele tem aquela direção a alguém, uma profecia veio para ele, uma direção de Deus. Ele foi iluminado para estudar, de repente, no Canadá ou na Austrália. Mas muitos vão por necessidade, acham nem possível viver aqui ou por vaidade. Eu estou falando daqueles cristãos, estou falando dos cristãos. Mas essa questão de migração é algo que traz muito entendimento, muita clareza para a gente pensar também. Sim. Pablo, eu acredito tanto nessa questão do ministério profético, da ascensão, da credibilidade desse ministério profético, que a gente vai ver que é importante a gente frisar isso. A coisa foi tão banalizada que as pessoas não dão crédito ainda, como o profeta Isaías disse no Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Isso realmente está difícil. Porque se a gente vai falar de... Hoje a gente não vê muito profético, a gente vê muito ato profético. que o ato profético ele banalizou muito. Tem gente tacando pedra e engolir de novo. Tem gente que está fazendo uma loucura. Eu acredito piamente em ato profético. Mas vale a pena a gente entender que as profecias do profeta Ezequiel, o povo não creu. É verdade. O povo negou as profecias... Ezequiel não, perdão. Jeremias. O povo negou, o sacerdote jogou o cara na cisterna, o rei jogou o cara na cisterna, não acreditou na profecia de Jeremias, sendo que o rei Nabucodonosor creu. Sabe qual é o problema? Olha isso, velho. Sabe qual é o problema? Olha isso. Está faltando, olha só. Está faltando o teor profético de Micaías, que não tem nada a ver. O rei falou, o rei de Zavá, esse cara só profetiza coisa ruim sobre mim. O rei acabou. Falou, calma aí, meu irmão. Não, dá um soco na cara dele, bota ele preso, pão e água. É o seguinte, e quando eu voltar, a gente mata ele. Ele fala, se tu voltar, o senhor não falou por mim. Então, o que está faltando, amigo, é profeta da égide de Micaías. Então, você vai ver que o contexto profético, a palavra profética era tão forte e tão forte que eu estava conversando com um filho meu vindo para cá, que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. Tem essa questão, então, o profeta Jeremias ele profetizou, sendo que o rei Nabucodonosor quando chegou em Jerusalém, ele quis saber quem era o profeta Jeremias. Olha aqui que coisa, ele creu mais, é aquela coisa, a gente fala assim na igreja, olha, irmãos, Deus vai abrir a porta para você. Aí o cara fala assim, o pastor falou, nem palavra profética. Aí vem o macumbeiro e fala assim, o diabo vai quebrar tua perna. Ele acredita, ele acredita. Aí ele começa a temer. Ele tem mais um diabo do que a vontade de Deus. Então, caiu no descrédito e o profeta sabe o que é profeta? Ou o senhor vai saber depois que cumprir a profecia ele sentiu uma inspiração santa? Como é que, será que a pessoa sabe? Ih, é forte. Eu estou falando, Pablo, no sentido neotestamentário, como diz 1ª Tessal, não te preseis profecias profeteios, todo aquele que tem o dom de falar por Deus é um profeta de Deus. Ok? Agora, dom de profecia é outra coisa no Novo Testamento. É outra história. O que ele, vamos lá, o profeta, olha só, é diferente, o profeta, quem tem o ministério profético e quem profetiza. Quem profetiza vai lá na igreja ou na casa do Joaquim do Manuel e fala assim, Deus está mandando te dizer tal coisa. E não quer dizer que Deus não está mandando. Deus pode estar mandando sim. Isso é real. Isso aí, meu amigo, é indiscutível. Agora, quem tem o ministério profético é outra coisa. Você tem uma vida onde você vive do ministério, onde você é um profeta de Deus, onde você profetiza a palavra. Também não estou dizendo que não pode profetizar como ele está falando, no sentido do cara falar, Deus vai fazer isso no Brasil. Eu creio, só que tem um probleminha. Não adianta ficar falando, o Brasil é do Senhor Jesus. Eu concordo. O Brasil é do Senhor Jesus. Mas o Brasil só vai ser abençoado quando os brasileiros forem do Senhor Jesus. Quando muitas igrejas se tornam a igreja do Senhor Jesus. Porque tem igreja que tem dono, irmão. Então, a questão está aí. Então, Salmo 24, do Senhor céu à terra e toda a sua plenitude, todos quantos nele habitam. Isso é a terra santa. E o Brasil do capeta, não. O Brasil também é a terra santa. Agora, o Brasil só vai ser abençoado não é quando tiver um presidente da República Evangélica. Necessariamente... É isso aí. Cujo Deus é o Senhor. Então, o Brasil... Agora, Deus pode sim agir na vida dele, na dele, na minha e Deus nos usar para a juventude, a galera tomar posição e ocupar os lugares dessa nação. Aí, maravilha. Não é isso? Aí, maravilha. Vamos lá para um break. Tem mais um bloco aí com chave de ouro. Vamos finalizar depois da Ebenezer que já está com gatilho. Não sai daí, viu? O Antenados vai finalizar com chave de ouro. Voltaremos já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco aqui falando sobre o Profeta Mantorrina que é um intervalo que é uma bênção também. A gente bate o papo, cresce. Ebenezer, eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer a outra que o telespectador enviou para a gente. Segura, Benézer. Perguntar se Daniel escorregava no versículo se ele era eunuco, era homossexual, porque não tinha... Como é que a gente pode... Pois é, esse deve ser relacionado com a novela. As pessoas estão vendo que tem um ponto de ficção ali. Pelo que eu sei, a Bíblia não fala claramente se ele teve relacionamento conjugal, né? Mas eu entendo que o eunuco é aquele que tem a sua mente, o seu coração, a sua devoção completamente assexuado. Ele não tem uma motivação, uma necessidade de ter um coito, de construir uma família e de ter uma vida realmente dedicada a Deus, né? Daniel era ovelha, não era pônei. Exatamente, ele era ovelha. Eu tenho plena convicção que ele era ovelha. E aí, agora sim, a igreja, as profecias do Antigo Testamento, que era muito voltada para o povo atual, ela também serve para a igreja, a igreja brasileira, as igrejas universais? Como é que a gente pode entender essa profecia e contextualizar ela para os nossos dias? Eu acredito. Eu olhar a profecia que Deus estava exortando aquele povo para ele se arrepender, aquilo serve para mim? Que estou aqui, longe, anos e anos. No que diz respeito ao Novo Testamento, tem muita coisa que dá para contextualizar, principalmente quando a gente chega no livro de Apocalipse, né? A gente está esperando essas profecias se cumprirem, se não servissem para a gente, joga tudo para o alto e vai para o mundo, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Datiê, coroa da vida. Então, são essas as profecias, né? O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? A gente está em busca dessas palavras proféticas que foram proferidas naqueles dias e que vão se cumprir, que eles, inclusive eles, profetizaram acreditando que fosse acontecer nos seus dias. Eu vou dar um exemplo rápido, só para não esquecer. Daniel 12, 4. Havendo ciência, se multiplicará. Então, a ciência tem crescido avassaladoramente. A gente pode ver aí a própria formatização, as grandes tecnologias. Então, a ciência tem se multiplicado e é uma questão profética que Daniel citou. Primeiro, as Coríntios 13, Paulo diz que, havendo isso e aquilo vai cessar, vai ficar a fé, a esperança e o amor. Sobretudo, a ciência não cessou, pelo contrário, ela cresce a cada dia. Então, está uma profecia aí comprovada, notória e prática. Agora, tem um outro aspecto da pergunta anterior que eu queria entrar lá do Eunuco, porque é uma pergunta interessante. Na verdade, essas perguntas têm a ver com a nossa contemporaneidade. A questão da homossexualidade, ela sempre existiu em toda a história. Desde Gênesis, capítulo 6, já narra essa questão. É isso aí. Já narra isso. Então, agora, a grande questão que a gente deve focar é o seguinte. O Eunuco, o pastor Ebenézio, respondeu, é uma realidade existente. Eu não conheço nenhum, mas devo até por aí. Vocês conhecem? Conheço. Conhece, então. Então, devo até. Tem alguns aí, mas eu particularmente não conheço assim, né? Agora, se o cara escorregou no versículo, eu não sei. Isso aí também eu estou fora. Agora, a resposta é simples. É que toda, se a gente pegar as civilizações, desde a civilização lá dos povos semitas, e você crescer e vir para a Grécia Antiga, para Roma, e você chegar isso ao nosso contexto histórico, sempre existe homossexualidade. Agora, a grande questão que é a única, o único modelo que dá estabilidade social, que dá estabilidade econômica, política, é o modelo que Deus criou, que é o modelo monogâmico. Esse modelo, ele não... As culturas, pastor Pablo, elas têm a poliandria, elas têm a poligamia, elas têm a bigamia e a monogamia. Mas o único modelo que dá sustentabilidade social é o modelo monogâmico, com todas as suas dificuldades. É isso aí. Por quê? É a célula mata da sociedade, é a família. Isso é em qualquer lugar do Brasil, do planeta e do mundo. Então, você vê, e eu paro aqui de falar, Alexandre, o Magno e o Império Romano, esses dois... O Império Romano, que é uma potência do mundo, que ele desenvolveu as três forças de poderes, executivo, legislativo e judiciário, foi Roma que estabilizou essa organização política. Depois você tem Alexandre o Magno, as grandes eventos, a Biblioteca de Alexandria é aderida a ele. Contudo, se você ler a história, o que levou Alexandre o Magno à queda, ao declínio, foi à promiscuidade. O que levou o Império Romano ao declínio, foi à promiscuidade. Então, se você só tiver homossexual na Terra, o homem vai entrar em extinção, porque o homem como não vai gerar nada. E o problema é, quando você citar isso, gera uma polêmica hoje, tão louca, que não dá para ter polêmica. Existe, sempre vai existir, ninguém vai mudar isso. E o cara tem que se aceitar como ele é, viver a vida dele. Agora, se ele quiser uma mudança, aí ele vai buscar Jesus Cristo, vai buscar uma igreja séria, vai buscar, porque aquilo está incomodando ele. Se não está, porque preocupa, não preocupa, ele vai viver a vida dele. Ok? E assim, para finalizar, tem dois minutinhos, qual é a dica que você daria, Benézia, Rafael e Ailton, para quem está ouvindo agora, que é começar a ler os profetas. Qual é a visão que ela deve ter? Porque a gente sabe que tem algumas coisas que caducaram, a gente sempre tem que ver a ótica a partir de Jesus, Jesus é a chave hermeneutica. Qual é a dica? Você dá a dica? Aquela ali? Então, acho que a boa dica é você procurar líderes que têm verdadeiramente conhecimento a nível histórico, mas acima de tudo, como você quer aplicar para a sua vida com Deus. se é a nível só histórico, se é a nível de estudar a Bíblia, mas é a aplicabilidade para a sua vida. Então, a primeira dica que eu te dou é procurar pessoas sérias, organizações sérias, nossos e-mails estão aí, nós podemos indicar para você. Então, buscar pessoas que realmente têm conhecimento, mas não só o conhecimento, mas que seja também para a aplicação, para a transformação da sua vida. É importante isso que o Benézia está falando, porque às vezes o cara quer contextualizar literalmente o texto para ele. Isso. Vale dos ossos secos. Aí, Deus vai ressuscitar os teus ossos secos. Eu vou te matar, como é que a gente faz? Aí, tem um minutinho. Um minutinho, de forma bem prática. Você pode, além do que o pastor falou, ter uma Bíblia de estudo, uma Bíblia boa de estudo, um comentário bíblico, um dicionário bíblico, vai te ajudar, porque qualquer Bíblia de estudo vai ter propósito do livro, data em que foi escrito, cronologia, o autor e o contexto. Dando uma lida mínima, você vai captar a ideia. E aí, eu termino dizendo o seguinte, você fazendo isso, você vai entender os profetas. Com relação às profecias, não se liga em querer interpretar para hoje. Se liga nos princípios. Qual o princípio do texto para a sua vida? Aplica, e você vai ser abençoado. E me segue lá, Ailton Bezerra, que você vai ter mais respostas. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande para você. Todos os dias, 17 horas, aguardo você aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho